Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Deve ter, que tem uma gangue que aparece aí, hein? É. Já matei essa gangue. Epa! Caralho, caiu. Caiu, vou te chamar aqui. Saiu do monte Shilled, com uma Akuma. Shilled. Shilled. Oh, Creepers. Com o Camus e o Carreiro. Zé. Continuando diferente, hein, Carreiro? É. Ó, o incone do maloqueiro ali não tá no mapa. Cadê ele? Tá vindo lá pra ele e já tá na puta aí. Cadê o seu Madruga? Tá vindo atrás ou? Madruga, tá vindo. Pera aí que eu caí aqui, ó. O Sandalha é meu, seu Madruga? Não, tem que ir. Acabou. Acabou não. Eu troco que tá perdido. Eu sei quem é, tá ligado? Mas eu troco que tá perdido. Pera aí que eu caí. Cai aqui na... Correndo! Pô, sobe junto aí, Tio. Vai de boa. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Esse aqui vai de boa, hein. Desde que a gente subiu com a Dobretinha lá, Fajo. Nossa Senhora. Não, não, não. Caraca! Aliás desceu, eu tava pegando de boa. Tamo, lá de que sim. É isso, Jimmy? Vai pra trás, Cia. Deveria patinar pra subir aqui, hein. A gente sobe de bom, pô, é um cascato. Aí depois tu vê lá aquele fantasma que eu falei lá naquele dia. Aham. Vamos olhar aqui, né? Vai lá pra você. Ele aparece às 11 horas, aí a gente pega só 11 horas do próprio dia. Quase que é um jogo agora. Quem que tá precisando de dinheiro aí mais? Ele tá de dinheiro, pô. Eu tô precisando de dinheiro, ó. O dinheiro chega na frente pra ganhar o cascaio. Da onde? Lá em cima, tem que chegar primeiro, tá ganhando dinheirão. Dinheirão pop. Ah, vamos ver. Mil? Dinheirão. É, tá indo. Olha lá. Aonde você vai, maluco? Aonde você vai? Aonde você tá indo? Ele achou que eu achei igual. Não, tava engasgado de vez em quando, mas vai. Olha, agora foi Deus. Caiu? Caiu? Caiu, olha só. Vai, tem que dar de subir. Espera, né? Cadê? Cabo. Cabo, cadê? Vai, tá subindo aí. Vai, tá subindo aí. A meta. Vai te buscar, hein? Dentinho não cai, né? Dentinho... Ele fica fixo. Ele é o piado, dentinho fica fixo. Ele é o piado. Essa mano não é tão forte quanto eu pensei não, né? Essa merda. Ele não subiu aqui? Eu já deseja subir, ô. Dá a volta por ali, ó. Chega aí no topo! Não sei se é esse topo que tem chegado. Chegou no topo de quê? Tu nem esperou, tio? Eu tô aqui em cima já. Continuei subindo. Eu perco o malo. Vai lá, acabou. Pra você ganhar. Eita! Já gravaram, já? Estamos gravando. Aí, quando deu? Cara, 750 reais. Ah, de grátis? Alguma coisa. Valeu, Emilia. Dá pra comprar um carro, ó. Pô, o GTA 5 deveria... Dá pra pôr... Olha aí, ó. Essa vai ser a parte do lado. E essa vai ser a nossa Thumb, ó. A parte de frente pra cá acabou. Aí mesmo. A parte do lado. Aí... Ó, filé. Ainda falou quem tem, quem não tem não acende. Não acende o farol. Então, furamos e quebrou o outro farol. Ó, o Caio descendo, botou o tripé. Tripé. Lá o outro... Se matou. Vai embora, vai embora. Eita! Não, não. Caralho... 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 O que é isso aí? O... Caralho, caui. Eu já desei de moto, caralho... 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 Que barbara... MMI, nós expectamos o inexpector. Caralho, foi isso? Olha lá o R&D me enviando o convite. Vamos lá, vamos lá. Me enviou aí também, cara? Me enviou. Vamos lá. Vamos zoar lá. Chega lá dentro e chama o sandália. Eu já tô lá, ele me chamou aqui. Não, eu não conheço ele, cara. Eu não me lembro. Eu vou pular aqui. Você me chama. Isso aqui é subido, bota o cheiro de guacuma. A gente chegou até o topo. Agora eu vou pular aqui porque... Eu sou malucão. E é lá a terra. Cadê o convido? É do final. Morreu. 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 Morreu.